Hoje eu e meus amigos vamos testar uma nova addon de Dragon Ball Essa addon é incrível porque tem um modo história muito legal pra você fazer E também tem várias fusões e isso é muito massa Então hoje eu reuni alguns amigos pra gente testar essa addon e tirar um mega pvp no final Então eu desafio vocês a assistirem o vídeo até o final porque tá muito engraçado e vocês não podem perder Galera eu já tô gravando aqui mano porque o Pablo não para de encher o saco Esse bicho tá muito chato E porque ele e o Lost estão brigando E também tem um problema galera eu escolhi meio saiyajin sem querer Tá bom galera Essa aqui é uma nova addon de Dragon Ball é a Dragon Cube Na minha opinião uma das melhores addons cada um já tem uma roupinha e eu já tô com meu modo de meio saiyajin Mano eu sou saiyajin Mano vocês é muito maluco tá 10 minutos tá contando Não ô Chris, ô Chris, ô Chris, ô Chris, ô Chris, eu vou te colocar a cenoura Coloquei, vem aqui Vem aqui Toma minha cenoura Esse cara não tem louça pra lavar não? Vocês já não pegaram o seu modo inicial de porquê vocês não pegaram o modo inicial de vocês? Não eu não preciso Nossa Tá, eu já peguei meu modo inicial Nossa, olha como eu tô foda, mano Olha isso Você pegou uma espada, ele roubou uma espada, mano Sai de perto de mim, mano Mano, qual a raça de vocês, primeiramente? Eu sou arcosiano Eu sou saiyajin Ah, e eu sou meio saiyajin Então, bom, já sabemos que a gente vai focar Eu sou meio saiyajin, sou tipo Gohan, Goten, Trunks, tá ligado? Vou focar no Lost Então, não, vou focar no arcosiano, né, mano Na barata, tá ligado? Todo mundo sabe Porque arcosiano odeia saiyajin Saiyajin, odeia arcosiano Mas aí vocês somos um casal Não, não Que faz feliz Tá, vai, vai Meu Deus do céu, mano Eu queria entender o que que passa na cabeça do Pablo, galera Um dia eu acho que eu vou levar o Pablo Quer que eu fale? Não, não, por favor, não fala Não, o pensamento desse cara é muito insano, velho O pensamento desse cara Não, não, não Não, vou falar, vou falar Galera, é que é assim, ó Não, não, não fala Não, relaxa Calma Relaxa, não vou falar merda não, cê é louco Eu sei que vou falar merda aqui nesse grupo Ó Meu Deus do céu Aqui é o que, galera? Eu sou muito pegador, tá ligado? E tipo, os caras não entendem Que eu sou pegador Ele fica praticamente com ciúmes barra inveja E é isso, rapaziada A gente tem ciúmes barra inveja de você, Pablo? Sim, só porque eu vou recupar as minas Ah, entendi então, Pablo Entendeu? Então bora falar daquela Espirra, 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 por favor Espirra, 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 espirra Ela nunca vai ver um vídeo Galera, eu vou explicar pra vocês antes que eu ponha aqui Não, 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 não Não, 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 não Começa não, começa não, começa não Ele já soltou lá Bom, galera, aqui o Pablo tinha uma namoradinha, tá ligado? Só que essa namoradinha falou que o Pablo não arrumava nada Porque ela queria ver ele E ele não ia ver ela É mentira, ele via ela todo dia Meu nenenzinho Não, beleza então É o que o Pablo falou Meu nenenzinho O Pablo falou que ele via o nenenzinho dele todo dia, mano Aí, galera, vocês comentam se vocês acreditam em mim ou no Pablo Mano, eu já falei Sabe o que a gente tem que fazer mesmo, cara? O podcast dos Black, mano Nossa, eu faço o mapa e você Pod Black, mano Eu sou Meu Deus, mano, alguém, por favor, para o Lost Cara, é só os mais insanos aqui no Nenê Nesse grupo, cara A gente tem que pegar Fazer o podcast dos Blacks E falar Soltar o podre Então, o podre Black E soltar os podres de todo mundo, velho Porque, mano Nossa, o podre Black Que pointe Mano Esse cara é muito avassalador É sério Esse cara é muito avassalador Galera, eu vou falar aqui Já que ele falou de mim, né? Eu vou falar dele Porque tem um dia Uma loirinha Chamou ele, né? Pra ir pra casa dele Não é pra ir na casa E ele não quis ir Ele queria gravar É, ele falou que a gente assim Óbvio Não vou poder na sua casa Porque eu tô com dor de cabeça Gente, a menina era muito Muito linda É sério Muito linda a menina Sim, mas, pô Eu sou difícil E eu tinha que gravar o Guerra, tá ligado? Eu trabalho em primeiro lugar Não, rapazada Não, 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 rapazada Ele foi muito Mas muito Brocha É isso Acabou Não, galera Eu tinha que gravar o Guerra, mano Não, 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 não Não é, Fernanda Não, não, não Eu vou dar TP em vocês, mano Dá TP aqui em mim, então Ó, beleza Pronto Deixa eu marcar mais o palponte aqui, mano Agora eu sei Porque o meu negócio tava crashando Olha aqui Deixa eu ver Mano Não O quê? Cadê o Crazy? Cadê o Crazy? Eu tô aqui com uma barata Ele tá com o meu O que é isso aqui, ó, Cris? Isso aqui, ó Deixa eu ver É a saga Mano, vocês não estavam fazendo a saga? Tava Não, tipo Aham Eu tava Não tava Não tava Mano, é Galera, essa aqui é a nova addon de Dragon Ball Onde tem a saga Os modos são craftáveis É uma addon muito da hora A gente fugiu tanto do foco Que eu não falei nada da addon Não ensinei nada É, você só falou sobre as namoradinhas, né? Sapeca É, né? A que o Pablo não ia visitar E ela terminou com ele Esse cara E a sua, né, Cris? Não, eu não namoro Eu não namoro Eu não namoro Você não namoro Porque ela não quer também, né? Você Todo Não Você viu Você viu Não é ela que não quer Foi outra pessoa que recusou O que? A minha? Então você queria a outra A sua Foi você que... Não, não, galera Não vai fazer nada não, mano Não, você viu Quem recusou Relaxa, Cris Relaxa A gente vai falar sobre você No próximo vídeo bem pesado, mano A gente vai fazer um minigame, galera Vai ser muito rica, sério Não, a gente vai fazer o podcast dos Blacks ainda, velho Não, beleza, então Eu faço, eu faço Opa, cala a boca aí, Lach Ninguém falou pra você, não Se eu fosse você Eu choraria Caraca, Lach Vai deixar o cara falar assim com você mesmo, mano Amém Deixa ele, deixa ele, mano Deixa ele Não, eu descontaria Eu vou amassar esse moleque Eu descontaria no PVP Eu acho que a gente não vai nem passar da saga Sayadinho pra mandar a real, mano Mas aí, porque tem tudo com modo ruim Eu tô no Sayadinho Blue e você O que vocês não sabem, mano Essa Adam aqui é muito da hora Porque ela faz fusões, galera Depois, mano Eu vou mostrar, tipo As Max Fusion e etc, mano É uma Adam muito... Meu Deus Bora se fundir pra matar o... Nossa, você quer falar outra coisa, mano Ô, você vai censurar se eu falar? Você vai censurar se eu falar? O quê? Você vai censurar, né? Não Eu pensei que ele ia falar assim Vamos se fudir Cara, ô, não dá pra dar até aí pra esses caras não, mano Não, não rouba, não rouba, não rouba, é sério Super Sayadinho, mano Esses caras roubem tudo, mano Oxe, eu fiz o meu modo, mano Eu matei um monte de Majin Bu, velho Você tá matando o Majin Bu, velho Pra ganhar o modo do... Tá bom, beleza Foi igual eu na Nika Sim, mano Foi igual eu na Nika, tá, mano Confia Pra quem não sabe, mano Esse cara roubou o Nika, galera No último vídeo, velho Esses caras são umas vergonhas O Majin Bu já dá o que feito, mano? Aham, já dá o que, ó Aqui, ó Energia Energia rosa Não, mas eu não quero energia Eu quero o que, mano Ele dá o que? Mano, dá um monte de coisa aqui Pô, eu tô amassando nessa Adam aqui Dá a existência de Majin Dá a energia negativa Ô, louco Que da hora, que da hora É melhor ser quieto Enfim Obrigado Ô, Cris E você, você tá bem aí, mano? Ah, mano Eu tô bem Graças a Deus E você, velho Ah, eu tô melhor agora Com você, né E tal Ah, eu tava bem Até um segundo atrás, mano Valeu, mano Já toma, né, Marinho Receba Ô, calma aí Lógico Eu não vou ter um fado Eu vou falar daquela mina Uma dragoa que você pegou, tá? Ah, meu Deus Ô, não é fazer um vídeo, mano Falando de todas as namoradinhas Dos que eram da Black, tá ligado? Ah, eu tô ferrado Se alguém fala da minha Eu não tenho namorada, graças a Deus Graças a Deus, galera Eu sou lindo É, porque agora ela tá com seu amigo, né? Nossa, aí se... Não, aí... Ô, se eu falar Ser censura Ser censura Não, galera Depende Não, vou falar, vou falar Vou falar Não, não, não Não fala, não fala Não, não, não Meu Deus Calma Eu tô numa luta frequente aqui Com o Vegeta Socorro, gente Socorro Calma, calma, calma Calma O Vegeta O Vegeta vai matar, mano Alguém me ajuda aqui, mano Por favor, cara O Vegeta tá vindo muito atrás de mim É eu aqui, Lorde Tá daqui, mano Pode DTP em você, Cris? Não, pronto Calma Aê Meu Deus Esse cara usando e abusando do shit, véi E aí Poxa, você DTP em mim? É, porque aquela hora eu morri, véi Ah, tá Desculpa Deixa o meu Vegeta aqui Mano, como tu tem a espada Z, maluco? Eu tô falando que ele tá roubando, mano Mano, como esse maluco tem a espada Z, véi? Ô, Lorde, para de roubar, mano É sério, véi Não, não, não É meu bicho, é meu bicho É meu bicho, é meu bicho Pergunta o Pablo Como é que ele tá de espada Z, véi Eu não tô de espada Z? Já começa, né? Mano, os caras... Ô, vocês é muito ladrãozinho, véi Eu não tô com espada Z, não, molequezinho Beleza Ô, mano Eu achei que eu tinha modificado essa... Os drops bem bom Mas o drop tá uma merda, véi Ô, louco, mano Os drops tá ridículo, mano Aí, ninguém manda o cara não fazer review da Adam depois Não Não, não Eu modifiquei, só que Eu achei que ele tinha deixado mais fácil Mas tá muito difícil, véi Esses drops Mano, vocês já vão ficando pra trás Porque eu já vou fazer o Super Saiyan 2, beleza? Cara, eu queria saber como vocês estão achando tão rápido no Super Saiyan 2 Eu não tô com nem moda ainda Eu tô fazendo a saga aqui pra caramba E ainda não tô conseguindo nem fazer o Super Saiyan 2 Esse aqui eu tô jogando bem honesto, mano Porque eu sempre fui honesto Não, eu confio Mano, a pessoa mais honesta do grupo é o Pablo, tá ligado? Não é que nem o Lost que vai jogar One Piece E quando morre ele dropa 31, mano Chaves de ouro 64 chaves de ouro, né? É, então Caraca Galera, mano Se eu te falar que o PP tá quase ficando on já, mano Vai ter que te perder tudo com um sistema assim, véi Eu vou com o modo padrão que eu ganhei de graça aqui Não é não, o Pablo que aparece com o modo Nika, né? Do nada no vídeo do Crazy E não sabe nem como é que faz Mano, é um pior que o outro Esse é o problema, tá ligado? É, e outro cara aqui, tipo, nem sai pra ver a mina Ai, ai E aí, mata ele aqui, Loja Esse aqui já tá aí do Super Saiyan aí Vai, mata ele aí Nossa, olha o dano que o Loja te dá, mano Nossa E aí, dá os drops aí, mano, por favor Não tá jogando não, não é isso Porque a saga daqui realmente eu gostei pra caramba Imagina o Guerra dela Nossa, assim, por favor Já teve, já teve Sabe como foi o Guerra? Foi Guerra Naruto vs Dragon Ball Onde a gente juntou a Naruto Jedi e essa Adam Porque elas são compatíveis Nossa Aham, elas são compatíveis Ela é compatível com a Storm também, sabia? Com a Storm eu nunca testei Mas eu sei que ela é compatível com a Jedi, mano Caraca Sim, é muito massa essa Adam Mano, eu queria literalmente só ficar mais forte Pra mostrar mais os modos Porém, galera Ô, Crazy, Crazy Oi Eu tô forte Ô, a missão não contou pra mim, mano Contou pro Lost E é Lost? Deixa aqui esse bicho Mano Aham, vou deixar, peraí Mano, eu gosto muito Cadê você? Nossa, esse cara fala muito e fala porra Ele já tá roubando pra caramba Pode dar um TP aqui, velho E aí, galera A identidade não é aqui não, certo? Se você quer uma identidade Você vai pro outro lado Ô, louco Ele já acabou de falar Que estira no Guerra, galera Não, mentira Não, mentira Mentira Não, não precisa bater, não Precisa bater Não, vai contar pra você Não contou Não, agora bate aqui, bate aqui Minha espada quebrou Bate aqui, bate aqui Mano, eu quero saber como Mano, como tu tem espada Z, mano Olha qual a espada do Pablo Consegui Galera, ele não tem Ele não tem nem a Mano, volta com a crafting table Que você fez isso Consegui, consegui Não, volta com a crafting table Toma aqui, ó Toma aqui, Cris Não, não, calma aí Não, de boa, de boa De boa, de boa Mano, eu não consegui fazer meu modo Graças a Deus Vamos pro PVP? Bora, bora Deixa eu gravitar meu modo aqui Não, já tô aqui com meu modo Não, não, não Vai, vai Vamos ver se os caras entendem de dados Vem aqui, Losh Pega um modo Você pegou o Rosé? Tá com meu modo Beleza, peguei Max Fusion, vamos? Não, peraí, peraí Não é nem o mais forte, mano Eu ainda fui gente boa Toma aqui, então, ó Ó, o Cris cheatando aí, rapaziada Como é que você fez esse modo, Cris? Mano, eu chitei, véi Eu chitou o Cris de Zap Não, não, por que você tá batendo? Pra focar em você, né, mano Ah, já que eu tava no PVP Eu vou te bater na mão, mano Falei você, você tá tomando dano aí? Tô Eu tô batendo na mão, mano Você tá tomando dano? Tá tomando dano? Ainda não, mano Mas já já você começa a dar um dano E aí? Mano, ó o VATRIFYCLICK E aí? Você tá tomando dano? Tô, pô Bastante, ó, pô? Bastante, suficiente pra te matar Tá bom Que moda é esse aqui, Jouto? E aí, Cris? Pronto O que? Tá tomando dano? Você tá tomando dano? Você? É sério? É sério Ó, a gente tem muita barra de vida pra o Ponda na parede Vamos levar uma loja Pronto, né? Você também não tá tomando dano? Não, não, não Então calma aí Você é bem, realmente, bem forte Pera aí Barra, give, flip, flip, crazy Calma aí Espada Qual o modo mais forte? Aqui eu tô Qual o nome? É, Max Fusion Osaru Tó Tó Então, ó, eu tava com uma... Eu tava com essa aqui, praticamente Usa a espada Z aí Espada não, espada não Pronto Tá dando dano? Ainda não, é você? Não Bom, galera Descobrimos vozes imortais na Adam de Dragon Ball, mano É isso E você, imortal Não, não E eu aqui, mano Agora sem meme, agora sem meme, mano Vai, vamos entrar no game mode aí Eu quero mostrar pra vocês que tem muito modo da hora E a gente não mostrou nada da Adam Porque ficamos fazendo Coisas estranhas Então, bom Cada um pega um instinto superior, pode ser? Qual que é o instinto superior? É só escrever instinto É porque eu dou dano, né, velho? Tá, instinto superior Não dá dano não, mano Não dá dano algum, velho Deixa eu ver, instinto superior? Aham Tá, vou pegar aqui Instinto superior Eu vou pegar... Esse aqui Achei esse aqui da hora Qual? O instinto superior completo Beleza Beleza Eu vou pegar o do meio Eu vou... Eu vou pegar o instinto superior Androclos, Diana Oh, tem um androide, mano Será que um androide é da hora? É, é muito da hora É muito, muito, muito da hora Nossa, não Olha o androide, cadê tu, crazy? Calma aí Mano, eu sou muito maníaco, mano Você pegou o completo, né? Aham, olha aqui, ó Pronto, peguei aqui o meu modo Olha aí, ó Se liga Olha isso Que da hora Que massa Pro, esse daí é da hora, mano É o 17 Aham, olha esse aqui Você tem quanto de ataque? Oi E aí? Eu tenho 14 Eu? No androide eu tenho... Ataque eu tenho 13 E nesse daí? 14? 15 Vamos na mão? Na mão? Se não, na verdade, quase hit kill Beleza Vai Não, já sei, já sei Eu vou pegar esse modo aqui Ah, e só pra falando, galera Vocês vão liberar o negócio de fusão Vocês vão fazer na saga, tá ligado? Então, bom Faz a saga aí E a gente tá cheatando Porque eu achei que eu tinha editado Só que eu editei Na mão Vem, Crazy Na mão Nossa, ele já chegou batendo Ele tá no game mode Ele tá no game mode Não, tô não, tô não Você não tá no game mode? Não, calma Não, tô não, tô não, tô não Certeza? Na mão, né, bora Absoluto Você já morreu, Crazy Você já morreu, Lost Não, Oxi Não tava nem valendo Ele tá comendo maçã Ah, e aí? E aí, Pabllo Sem roubar, mano Por favor Batei aqui, mano Batei no game e espada Mano, joga uma no Nesto E aí, Pabllo Joga uma no Nesto Ele que tá na espada Ele que tá na espada, ó Mas você comeu cap, mano Não comi não, véi Claro que comeu Você não tinha certo Olha os seus efeitos da cap aí, véi Olha o Lost batendo com a espada Bom, galera É isso, mano Nos Blacks Ninguém aqui é o Nesto Tchau, tchau 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 Tchau.